O dia foi de festa, assinalaram-se as 100 emissões do programa das Tardes da Sica. Júlia Pinheiro teve direito a uma surpresa muito especial, ser entrevistada pelo filho, Rui Maria Pianco. O radialista da Magdex surgiu de rompante em estúdio e, sem que a mãe soubesse, anunciou que iria entrevistá-la. E assim foi. Debaixo do olhar de espanto da anfitriã das Tardes da Sica, Rui confessou que entrevistar a mãe, em direto na TV, é uma coisa meio fora do corpo. Tive este sono várias vezes, que é quando os papéis sem vertebrou, brincou, antes de passar em revista alguns dos melhores momentos da carreira da apresentadora. Dez a minha referência como mulher. As mães são os primeiros países onde habitamos, disse ainda Rui, isso é tão bonito. Filho, respondeu Júlia. A passagem pela rádio, onde conheceu o marido, Rui Pem, a assessoria de imprensa, a chegada à SIC, a passagem pela RTP e pela TVI e a maternidade foram temas abordados. Não pude ir a uma única sessão de quimioterapia na conversa sobre os seus anos de carreira, Júlia Pinheiro explicou, pela primeira vez, um dos motivos que a levaram a ser de TVI. Em 2011, no final dos dois últimos anos da TVI, o teu avô adoeceu com cancro do pulmão. Eu fazia a quinta das celebridades e as tardes de Júlia ao mesmo tempo. Não pude ir a uma única sessão de quimioterapia do teu avô. Isso foi horrível. Foi tremendo. No dia em que ele morreu, eu fiz o programa quinta e estou convicta que esperou que o programa acabasse para morrer, recordou. Hélder Pinheiro, pai da apresentadora, morreu em junho de 2010. Quis ir para as manhãs. Porque se alguém adoecer, pelo menos tenho a tarde. Pode ser a minha mãe. Pode ser um filho. Como de resto se veio a verificar, disse ainda Júlia Pinheiro, provavelmente lembrando-se da anorexia nervosa que, em 2015, levou a filha Carolina a ser internada. Além do Rui, a comunicadora é ainda mãe de Matilde. Eu não queria ser mãe Rui Maria Pego. De 30 anos, não se clube de elogiar a mãe. Amo-te, disse-lhe perante os portugueses. Antes, a apresentadora tinha confessado que, aos 23 anos, quando se casou, não queria ser mãe. Tinha decidido, se o teu pai não tivesse aparecido na minha vida, que não me casaria sequer. Admitiu. Foi a paixão por Rui Pego que a fez mudar de ideias. Queria ser mãe de um filho teu pai. Queria ser mãe de um Rui. De um crono. Queria ser mãe de um filho teu pai. Porque a — quem se casou, é quem se casou. E aí, deu praia ser mãe de um filho teu pai. Quem porém nos exchange, eu soubesse sua mãe, que era sobremat glorious Porém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto